Meu nome é Sueli, eu sou psicóloga e terapeuta holística. Quanto ao curso, o que eu tenho para deixar registrado, é que foi esplêndido esses nove meses, onde nós tivemos muitas experiências e trocas energéticas, e o que mais me marcou, além da generosidade do Samuel, foi o fato de que todas as técnicas que nós aprendemos, a simplicidade de cada uma delas, e a forma que você pode aplicar, tanto pessoalmente, quanto para os clientes. E foi assim, engrandecedor, foi divertido, foi assim uma bênção. Então eu só tenho que deixar a minha gratidão e dizer o quanto que me fez bem para a minha vida profissional, pessoal e de forma integral. Gratidão.